Tudo bem? Tudo bem? O que você me diz desse sucesso todo? Como é que é ser famoso? Cara, eu não sou um cara famoso não, eu sou um cara que trabalha com humildade e se dedica bastante. Eu acho que estou colhendo alguns frutos da minha dedicação, do meu trabalho. Eu fico muito feliz com o reconhecimento da galera. Então é muito gratificante mesmo o carinho das pessoas. Mas acho que falta muita coisa para me tornar famoso e o sucesso vai demorar um pouquinho ainda. Eu acho que você está aqui, você está escondendo ouro. Mas você anda sozinho? Como assim? A turma deixa você andar sozinho ou vai te assediar muito? Eu quase não saio muito, eu fico mais quieto. Sempre que eu estou em casa, lá na minha cidade, em Goiânia, fico quieto em casa. Quando eu estou trabalhando também, eu só saio para trabalhar, eu quase não saio muito assim. Manda um alô para o pessoal do meu programa Falei Com Você, porque eu tenho um programa voltado Falei Com Você. Falei Com Você. O meu nome é Valdir Pinheiro, o meu programa é voltado às pessoas com deficiência. Eu fui muito bem atendido aqui, mas só que está ficando devendo acessibilidade para nós. Acessibilidade, né? Banheiro, banheiro, para mim subimos, tem rampa para o palco e o lugar para rodar com a cadeira é horrível. Então é uma maratona, a gente fica bem famoso, quer todo mundo escolhendo para a gente. Dá um taquinho para o prefeito. Então, prefeito, olha, sempre que acontecer esses eventos assim, tem que melhorar a acessibilidade para quem tem deficiência física, porque eles também merecem esse conforto, né? Só um toque que eu estou dando, mas um abraço para toda a galera do programa Falei Com Você. Valdir, obrigado pelo carinho. Tamo junto, viu? Com Deus. É bom dia mesmo, não, né?